Ivete e Avião Paulo Santos Vamos sair sem ter hora pra chegar Vamos pra algum lugar Beber e namorar Da praia, no shopping, no cinema Eu te levo, minha morena Com prazer e muito amor Pra festa de Ivete e Avião Não largo sua mão Você tem que entender Não quero te entender Ivete e Avião Ivete e Avião Ivete e Avião Na festa de Ivete e Avião Não largo sua mão Você tem que me entender Não quero te entender Ivete e Avião Ivete e Avião Ivete e Avião Ivete e Avião Vamos sair sem ter hora pra chegar Vamos pra algum lugar Beber e namorar Na praia, no shopping, no cinema Eu te levo, minha morena Eu te levo, minha morena Eu te levo, minha morena Com prazer e muito amor Eu te levo, minha morena Eu te levo, minha morena Na festa de Ivete e Avião Não largo sua mão Não largo sua mão Você tem que me entender Não largo sua mão Eu te levo, minha morena 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 Ivete e Avião E vem até Avião Paulo Santos Amém.